Oi meus amores, e hoje eu vou levá-los para um passeio bem diferente aqui na minha Calabria, um turismo de experiência. Olha aí gente, para quem achava que na Itália não tem vaca... Camila! Camila, deram até o nome! Camila! Hoje vamos passar o dia no campo, em uma fazenda que produz queijo. E nessa jornada me acompanharam Marcos e Rosa, que são meus clientes. Vocês sabiam que eu sou guia aqui na Calabria, verdade? Hoje vamos visitar um casefixo. E eu gostaria muito que vocês pudessem participar um pouquinho dessa nossa aventura. Venham com a gente! Eu quero muito agradecer a Maria Assunta e Franco, da associação responsável por essa iniciativa. E gostaria muito de te convidar a querer participar mais desse tipo de projeto. Vocês que estão vindo para a Itália e gostariam de passar um dia ou dois dias vivenciando a experiência de conhecer mais da cultura local, a experiência de estar entre italianos e sair do turismo, daquele turismo mais clássico, lembrem, agora vocês têm essa oportunidade. Ficaram curiosos de saber mais? Então, deixem o teu comentário aqui embaixo que eu vou mandar para vocês informações de como funciona esse projeto. Estamos nesse momento experimentando um prato típico local, um prato considerado pobre, gente, porque esse usava com o pão, o panefermo. É tudo feito de forma natural, tudo com qualidade, tudo orgânico e se aproveita tudo. É verdade. É importante dizer que isso daqui nas cidades maiores, turísticas, famosas, isso vocês não encontram, meus amores. Vocês encontram somente em lugares como esses, né? Você andando nas cidades onde está vendo ali museu, igreja, não vai conseguir, e nem restaurante, não vai conseguir comer algo assim. É preciso um outro tipo de experiência, de vir aonde as pessoas vivem, as pessoas reais, italianas, como elas vivem o dia a dia, conhecer a realidade que elas fazem para comer, como se fazia antigamente, os feios. Então, é uma experiência única, é uma recordação para toda a vida. Olha só, eu mostro para vocês, gente, dá uma olhada nisso. Agora eu vou deixar vocês que eu quero experimentar essa delícia. Uma olhada nisso. Uma olhada nisso.